Feriado de Carnaval, nós viemos até o Teresópolis Shopping para mostrar para vocês uma opção de um passeio aí divertido, né? Com muitas opções para lanchar, para fazer suas compras e ficar também mais tranquilo com a sua família. Vamos passear e vamos conferir a programação de Carnaval. Começando aqui pela entrada principal, né? Você já tem opções, além de opções de compras, aquele sorvetinho, né? A pipoquinha também, que é a pipoquinha do cinema, também fica aqui no primeiro piso, né? Às vezes você não quer assistir filme, mas você sente aquele cheirinho e quer andar aí com a sua pipoquinha, olhando as vitrines pelo shopping, fazendo as suas compras. Você tem essa opção aqui logo na entrada e também um lanchinho ali, um pão de queijo, um mate, também rola tudo isso aqui antes de chegar até a Praça de Eventos, que é onde nós vamos falar com a Clara, que é responsável aqui pelo shopping, no marketing, né? E preparou toda uma programação especial para vocês. Clara, conta para a gente qual vai ser a diversão. Aqui a gente vai ter nos dias 23, 24, 25, de domingo, segunda e terça, das 15h às 19h, oficinas infantis, é recriação, muita música para as crianças, é gratuito. E no dia 23, excepcionalmente, vai ter uma oficina de máscaras para o Carnaval. Ah, então no dia 23 lá, que já é o primeiro dia, você já vai ter oficina. Isso, aí você já confecciona a sua máscara para pular o Carnaval. E na segunda e na terça a gente continua com a programação aqui na Praça de oficinas. Aí vai ter pintura, enfim, vai ter recriação, muita diversão. Muito bem. Então, enquanto papai e mamãe estão aí olhando as vitrines, né? A criançada está se divertindo aqui também, tem tudo aqui, dá para se alimentar, dá para se divertir, né? No fresquinho do shopping, que é bom lembrar, né? Que aqui é muito fresquinho. Exatamente, exatamente. No fresquinho e gratuito, de 15h às 19h. Então vem, vem curtir com a gente. Isso mesmo. E gente, não esqueçam de trazer o pet também. Se o pet tiver fantasia, pode circular, exceto para a alimentação, lógico, mas pode circular pelo shopping e aí fazer a festa aqui também, né? Isso. O shopping é pet friendly, então você pode trazer o seu animal de estimação sem problema nenhum para brincar com a gente, passear, exceto na Praça de Alimentação. Mais uma opção do shopping para você que quer passar o Carnaval com toda a tranquilidade é o shopping, é isso mesmo. O Teresópolis Shopping é o único shopping, o único local com cinema em Teresópolis. Então, se você procura cinema, é aqui, né? E tem muitos filmes em cartaz, tanto para a criançada quanto para os papais. Então podem vir aqui, conferir também e ficar mais tranquilo assistindo o seu filme nesse feriado. Lembrando que as lojas aqui do shopping também já estão no bloco das promoções, né? Então, além de muito enfeitadas, muitas estão oferecendo os descontos para esse feriado. Então, para quem quer fazer compra, aproveita a promoção, porque também tem promoção de Carnaval. E para encerrar essa opção de passeio, aqui no terceiro piso fica a Praça de Alimentação com muitas opções para almoço, para o lanche, para o jantar. Então, tudo o que você precisa tem aqui na Praça de Alimentação do Teresópolis Shopping Center. Para você ficar ligado, aqui está o contato. Você pode seguir o Teresópolis Shopping Center no Instagram. Também tem aqui para vocês os horários de funcionamento para esse feriado. E aí é só vir e aproveitar. Teresópolis Shopping, o shopping da cidade.